Muito bem, quase tudo pronto para a grande finalíssima aqui da comunidade Escolinha, né? Aqui no Benjamin, o campeonato da Escolinha, entre as equipes do Belém, né? A Belém representando aí o Vista Alegre, que daqui a pouquinho vai estar entrando em campo, já se preparando as duas equipes. E você vai passar a acompanhar junto comigo, Elton Paiva, Edmar Pires, fazendo os comentários. E a cobertura fica por conta do canal Coivarense de Coivara. Se você quer ver depois os lances do que vai, de tudo que vai acontecer aqui, é só você entrar no YouTube e acessar Dico e Varas. Dê aí tudo junto, que você vai estar acompanhando tudo isso e muito mais. Então daqui a pouquinho, Flamenguinho em campo. Flamenguinho que vem no gol com o Breno. Atrás, a dupla de zaga, camisa número 3, Sérgio, 4, Marcelo, José Nilson pelo meio com a camisa número 10 e Antônio do Vale com a 8. E na frente, o Astileiro Neguinho com a camisa número 7. A equipe do Belém, a equipe do Belém vem em campo com o goleiro Anderson. Camisa número 2 para o André. Número 3, Careca. Antônio Lemos com a 14, Davi com a 5. E na frente, Lucas com a camisa número 11. Em nome de Prefeitura Municipal de Coivaras, aqui estamos nós, Edmar Pires. Bom dia, Elton, bom dia ao público presente. A gente espera aí, tem a expectativa que seja um bom jogo. Afinal de contas, as equipe chegaram até a finalíssima, não foi à toa. Com certeza tiveram aí adversários duríssimos que conseguiram eliminar e chegaram com o êxito até o final agora, que vença o melhor, né? A gente tem a expectativa, como eu falei mais uma vez, de um bom jogo. E por aqui a gente espera curtir todos os lances, espero que seja um jogo somente de espetáculo para a galera. Autoriza o árbitro. Está valendo a grande finalíssima aqui da Escolinha. A equipe do Belém tem a saída de bola já conduzindo ali. Com a camisa número 2, o André botou na frente. Bateu, chegou ali travando. O zagueirão Sérgio manda para a lateral. Tem que chegar trabalhando, hein? A treinador vale. Conduziu, vai sair o chute. Levou para a direita a perna, que é a boa. E soltou a pancada. Aqui já chegando o André. Manda para frente, não quer saber de brincadeira. Estou em resvalor, vai chegar o Lucas, quem sabe agora? Teve a oportunidade aí o Lucas, camisa número 11 da equipe do Belém. Tentou a cobertura aí por cima do Breno. O Breno, uma ótima estatura de Mapires. Dificultou para ele. Dificultou, porém, se ele estava um pouco mais devagar na bola, teria feito o gol aí por cobertura, mexendo no placar. Aqui devolve com o André. A marcação do Antônio do Vale. Em cima dele, Antônio do Vale. O robô leva a perigo, voltou para o Megui. Quem sabe agora chegou? Chegou! Gol! Do Flamenguinho! Antônio do Vale, esperto no lance e na tabela com o Neguinho. Ficou na saudade. O goleiro Anderson não deu para ele. O Antônio do Vale furou para o fundo do gol da equipe do Belém. Agora o Flamenguinho tem um. O Belém tem zero, é de Mapires. Pois é, a gente observa que nessas bolas aí, como você está vendo por cima, vai ficar difícil. O Flamengo chegou no contra-ataque, uma bola roubada no meio, mas chegou naquele tic-tac. Chegou tocando, trabalhando a bola. E com isso conseguiu botar para o fundo do barbante. Eu acho que o trabalho deve ser esse. O caçuma ali do Lucas, trabalha lá na frente com o Neguinho. Tentou, saiu bonito. Olha a oportunidade e chegou! Na trave! Na trave! A bola do Neguinho que quase aumenta, quase se insola. Mais uma vez aí com mais um gol na estilharia do campeonato da Escolinha. Tempo, para você que chegou agora, para você que está acompanhando a partir de agora, a equipe do Flamenguinho vence pelo placar de 1 a 0. E você passa a acompanhar junto comigo, com a cobertura do canal o YouTube Coivarense de Coivara. Em outros torneios, quando apita o árbitro ao final de primeiro tempo, já já a gente volta para mais 30 minutos, onde a equipe do Flamenguinho vence pelo placar de 1 tempo a 0. Gol do Antônio do Vale. O quarto ao centro autoriza o Pirriquito, bola ao jogo. O que é isso, Antônio do Vale? A primeira você faz assim, garoto. É no ar. Olha aqui o Júnior penderou, levou a melhor. Vai chegar o Sérgio, botou na frente. Levou, pegou na vantagem, deu voltando o José Nilson. A bola não sai, segue o jogo. Júnior ainda tem a oportunidade, a batida trouxe para dentro, mandou em cima do Sérgio. Anderson, buscando o Frank, tenta o Júnior. Careca, cabe o tiro, trouxe e mandou. Olha a oportunidade, chegou. Mais uma vez, salvou. Antônio Lemos, em cima da linha. Vamos, Careca. Faz o domínio, faz a condição. José Nilson, trabalhou, Júnior. Sérgio na marcação, girou. O Careca chegou, na trave, entrou, entrou. Gol. Do Belém. Júnior. Camisa número 8 da equipe do Belém. Chegou e empurrou ela para dentro, Edmar Pires. Agora um. Um para o Flamenguinho. Um para o Belém. Olha, mais uma vez, foi muito bem o hábito, que eu não vou chamar o nome, não dá. Falta aqui, deu a lei da vantagem. E no bate-rebate, a equipe do Belém consegue balançar o ardente. E assim, empatada a partida, aos 13 minutos, cravados do segundo tempo. E até o momento, um a um, indo para os pênaltis, Edmar Pires. A marcação dos dois chegou, ficou no chão, vai chegar. Chegou ali o Júnior. Olha a oportunidade, Careca trabalhou. Trouxe para dentro, desarma ali o Marcelo. Segura na mão do Bremo. Agora José Nilson faz a corrida. Olha só, chegou. Que oportunidade. O Flamenguinho ainda na bola, tenta o arremate. Agora complicou, agora complicou o Neguinho. Chegou, vai bater. Perde mais uma oportunidade a equipe do Flamenguinho. O Flamenguinho na bola. Já fica aqui o Frank. Olha, trabalhou o Júnior. A oportunidade para o Júnior. Mandou. Gol. do Belém. Vibra a torcida. Vibra também o Garotinho Júnior. É o seu segundo gol. É o seu segundo gol na partida. É o gol da virada. Preocupação para o Flamenguinho. Virada neste segundo tempo de jogo. Autoriza o Pirriquito. O jogo segue. Segue o fluxo, diz o Pirriquito. É 2x1 para a equipe do Belém. Quando acaba. Eita coisa. Segue Careca na partida. Já autorizado pelo Pirriquito. Está autorizado. Tem ali o Frank na área. Reclama a equipe do Flamenguinho. Reclama. Diz que estão gastando tempo. Jogou o Júnior. Segundo pau. Tranquila. O torcedor do Belém vibra. Os jogadores vibram. E ainda falam. De virada é mais gostoso. 2x1 virou o Belém para cima do Flamenguinho. Num ótimo segundo tempo de partida. Agradecemos a você, torcedor. A você que veio até aqui. O nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado.